Quando a sua relação com o dinheiro não é de amor, a sua falta não é ódio. A riqueza é mostrada pelo dom que você recebeu de Deus. Se ela é apenas um número, você é uma posição num ranking da vaidade. Porque a verdadeira riqueza não pode ser enumerada, só o dinheiro pode ser contado. No dia mau, quando ele lhe faltar, sabe aqui o dom que você recebeu de Deus vai surgir. A prosperidade e o livramento vão estar na sua vida. Ser esse dia hoje. Vem comigo, vem. Se vira nos 30.